Manos, basicamente eu tava sendo bem sincero desde já e eu estava procurando aqui alguma coisa pra trazer vídeo pra vocês Mas mano, eu não fui a caça, porque a caça veio até mim, exatamente, e é isso que vocês vão tá vendo aqui Finalmente, mano, não para de sair sneak peek por agora, o ruim é, não para de sair sneak peek, mas chegar ao update que é bom, nada né mano Mas enfim, finalmente saiu mais uma aqui, é isso que a gente vai tá vendo aqui no vídeo de hoje, beleza? E eu espero que vocês curtam esta nova sneak peek aqui, sinceramente, do que eu vi, eu curti, não cheguei a analisar muito Mas vi que era algo sobre a Dragon, beleza? Vi essa habilidade nova aqui, cara, parece tá sensacional aí a habilidade e é isso que a gente vai tá vendo, beleza meus manos? É isso, eu espero que vocês curtam, lembrando, posto vídeo todos os dias ao meio-dia, eu espero que vocês curtam hoje o vídeo de hoje Por ser essa notícia aqui, vai tá dando uma atrasada, né, porque pô, acabou de sair e tudo mais, então não tem como, tipo, via sneak peek falar Isso aí, isso aí, isso aí, e já postar, tá ligado? Tem que editar, tem que renderizar, fazer thumbnail e tudo mais aí Então não é um, algo simples, né, tem o seu processo aí, beleza? Bom, é basicamente isso que a gente vai tá vendo aqui Espero que vocês curtam, lembrando, não se esqueçam, comentam a opinião de vocês aí pra mim Quero saber a opinião de vocês sobre esta sneak peek, beleza? Então comentem pra mim que tá sabendo aí, que eu fiquei realmente curioso, beleza? Comentem e lembrando, vídeo todos os dias, também reto-sucesso com o grupo do Roblox e do Discord aí na descrição Passem, não custa nada vocês e me ajuda e ajuda vocês também, beleza? Bora lá Bom, basicamente, como a gente sabe, temos aqui o nosso querido e amigo Shash, o Dev aqui do Blox, beleza? E rapaziada, assim, como todos nós sabemos, ele é o Dev aqui e tudo mais, não tem muito o que falar sobre ele Ele é o Dev e, bom, é bom porque ele posta algumas vezes, algumas sneak peeks aqui pra gente Beleza? Inclusive, só dando uma pequena prévia pra vocês aí que não sabiam quem é ele Basicamente, a gente vê aqui no perfil algumas das coisas que ele ajudou a fazer Basicamente, a gente vê o que, ó? A gente vê que foi praticamente quase tudo aqui da Dino Na real, a Dino foi, se não me engano, completamente por ele Algumas coisas da Kitsune que eu já vi foi ele É... desta habilidade aqui que eu não tô conseguindo reconhecer, mas foi ele Aí, ó, as habilidades em si, assim, são dele O Model já não é dele, o Model já é de outro Dev, que é o Brad Doppio Aqui, ó, mais habilidades, a Fox Lamp também foi ele E, bom, só tô dando uma leve passada pra vocês saberem, ó Go Klaive, Rengoku, Lamp Enfim, ó, a gente vê aqui, ó, algumas das coisas em que ele trabalhaste, não é mesmo? E, bom, agora, literalmente, mano, deve ter uns 20 minutos, eu acho, por aí, meia hora Ele postou, rapaziada 4K, ou seja, foto 4K do Eclipse capturado em Blox Fruits E por que que ele postou isso, mano? Basicamente, rapaziada Porque a gente sabe que recentemente teve aquele negócio lá de... De Eclipse Não vou aprofundar muito porque eu não manjo, mas a gente vê aqui que é claramente o ícone da Dragon, mano A gente vê claramente o ícone da Dragon, mano E a gente vê aqui, ó Que o ataque se assemelha muito com este aqui do Kaido, como dá pra ver, ó Se assemelha bastante Óbvio que eles não podem fazer... Cara, idêntico, mas, tipo, alguma coisa igual O cara postou simplesmente a bunda do Luffy, mas, enfim Os caras postaram suas coisas aqui, ó Dragon Wall, mano, os bots aqui, acho que é os bots Aí o cara até falou aqui, ó Essa lava me parece ser familiar Realmente, mano, pode ver, ó Essa aqui fica Quando você usa as habilidades, fica meio que uma lava por aí, né Como dá pra ver, ó E a gente vê aqui um pouco sobre a Dragon Mano, tá sensacional Tá absurdo, pra não dizer outra coisa A gente vê um pouco do mapa A gente vê que ele está no mapa 1 nesse print E, bom, óbvio também Que se tivesse mudado, se tivesse chegado o rework já agora Ele não vai postar nesse novo mapa Tá ligado? Pra gente ficar Nossa, mas que mapa é esse, tá ligado? Então, óbvio que ele Deve ter um pré-save pra Ter esse mapa e fazer isso daí Porque, pô Então, não duvido que chegue, inclusive, isso daí, beleza? É, inclusive um salve aí pro Bernardo Barbosa Foi ele aqui que me mencionou, inclusive, também Apesar que eu já tinha visto, ele tinha me mencionado Um salve aí pra ele E, rapaziada Sinceramente Aquela teoria que a gente havia visto antes Que era Que ia ser um rework e ia um awaken É mais do que verdade, não é mesmo? A gente vê aqui que essa habilidade, mano Tá fora do normal, cara Tá muito forte, com certeza, esse daqui E, além disso, tá muito bonito, né, cara? Quem dera se todas as frutas que tomassem rework aqui do jogo Tomassem esse buff visual, tá ligado? E ficasse tão bonita, mano Porque a gente pode lembrar De algumas que já teve também Como quais Se a gente for puxar aqui, ó Eu lembro algumas de Cora, inclusive, tá? Algumas não foi tanto assim Mas teve seu rework, sim, tá? Igual Por exemplo Uma que eu me lembro que teve claramente Foi justamente a Gravity Foi justamente A Portal Mas Mesma coisa A Spider A Love A Ghost Pô, a Ghost ela melhorou bastante A Rubber, cara Sei lá, velho A Rubber podia ser muito melhor Mas não é, né, cara Mas, enfim Rapaziada, aquilo que eu disse pra vocês Elas tiveram C-Works Tiveram Melhorou? Melhorou Mas, mano Dá pra ser ainda melhor, tá ligado? E a Dragon A gente vê que vai ser no mínimo Top 1, tá ligado? Ela é aquelas frutas Que vai, quando chegar Pra bater de frente Com o Kitsune Pra bater de frente Com É... Pra bater de frente Com o Kitsune Leopard Leopard Eu ainda considero uma fruta muito forte É... Cara Todas essas aí, tá ligado? Que vocês tão pensando Mano Com certeza Isso daí vai tá insano Tá ligado? É... É a real Tá ligado? Tipo Eu sei que eu recentemente Já fiz vídeo sobre a forma híbrida Mas eu tinha feito um Outro Acho que essa semana Porque finalmente Tinha saído mais coisa Sobre essa forma híbrida Não é mesmo? E... Mano Basicamente essa semana Se não sair o update Eu devo fazer Algo ainda mais Sobre a forma híbrida Porque, mano Parece que não Mas tipo Como eu tô dizendo pra vocês Não é brincadeira Parece que quanto mais o tempo passa Tipo Mais além da nossa ansiedade chegar E do tempo parecer que não passa Mais chega coisa E tipo É meio estranho porque Essa altura do campeonato Acho que já era pra ter chego O update Mas enfim Aparentemente as coisas estão se encaixando Aí pro update Tá lançando Mas bom Eu vou mostrar pra vocês Inclusive num vídeo dessa semana Sobre a forma híbrida Que eu disse Temos novas novidades Aqui É óbvio que é novas novidades Temos aqui novidades Sobre a forma híbrida Não é mesmo? Rapaziada Isso aí é bem interessante Porque aparentemente Isso que eu disse pra vocês De... Ah Não ser apenas Um rework Porque um rework Seria o que? Eles apenas mudarem a fruta E é isso Esse awakening Seria tipo Algo natural Tá ligado? Tipo Não pra você ter que despertar Igual você desperta Dog Light Flame Quick Snake É... Mas sim algo natural Que tipo A fruta por si só Tá ligado? Seria muito buffada Tipo E é o que provavelmente Aconteceu Como conseguimos ver Inclusive com essa forma híbrida Aí Eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida Que isso aí é um buff Tipo Inexplicável Tipo Eu não tenho palavras Para escrever O quanto que esse buff Seria OP Tá ligado? Seria muito OP Muito 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 OP Beleza? Enfim É isso Essa foi a nova Snake Peek Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostou Aproveita Deixa o gostezão aí Que ajuda demais Cara Acabei de ver Literalmente Quando acabei de ver Isso daí Já vim aqui trazer pra vocês Então praticamente As minhas primeiras Impressões Foi com vocês Inclusive Foi bom Nesse vídeo Além de eu analisar A gente viu Mais ou menos Como que ela é Retratada lá no anime E a gente viu Que é bem feito Não é mesmo? A gente viu Que tá bem igual Óbvio Mano Como que eu disse já Que é o que rapaziada? Vai ficar 100% igual? Não Mas vai Ter até demais A sua Semelhança? Sim É óbvio Tá ligado? Não tenho o que dizer Tipo Essa é a real Tá ligado? Como deu pra ver ali Mano Tá muito igual Mas tem algumas diferenças Mas essas diferenças Na minha opinião Inclusive É tipo Insignificante Tá ligado? Porque tá muito bem feito Falando em questão Graficamente Inclusive Tá muito bem feito E bom Não tem muito o que falar Ali a gente viu Que era assim A Dragon Pode ver Se vocês quiserem voltar o vídeo A gente vê Meio que assim Na foto Só os dois Par de chifres Que é tipo Algo assim Na real Que era igual Tava ali mesmo Tá ligado? Que é algo Mais ou menos assim Cadê? Eu tô tentando Aqui Tava meio que Tava meio que Algo assim Na minha opinião Na foto Tava algo Meio que assim Tipo Só os dois Par de chifres Tava meio que Aqui assim Tá ligado? A gente não conseguia Ainda ver o O Esse tipo Cabelo Sei lá Enfim Basicamente Essa aí Foi a nova Snake Peek Não é mesmo? Cara Quero a opinião De vocês Tá Comentem Como dá pra ver Meio que não tem Nenhuma fruta Que tem mais algo Do tipo Aí você pode falar Pô Mas é Pode ser a Quake Pô Óbvio que não A Quake é amarelada Já aquele ali Era meio que Um douradão mesmo Tá ligado? E outra que a Quake É Não tem meio que Tipo aquelas duas pontinhas Só seria meio que Uma ponta Como dá pra ver Agora na Dragon É meio que As duas pontinhas Por quê? Porque é o chifre Tá ligado? É E é meio que isso Mano Essa é real É Dragon Como deu pra ver Ali até o cara Comparando É Tinha aquelas Lavas caídas A gente sabe Por que que tem Essas lavas caídas Porque é Obviamente que é A Dragon E mano É isso Não vou ficar Comentando muito Porque nós sabemos Sim Que é a Dragon Beleza? Espero que vocês Tenham gostado Comentem aí Essa foi a Sneak Peek Quero saber De vocês A opinião De todos Beleza? Comentem Minha opinião É a mesma Que vocês já ouviram Eu curti bastante Beleza? É Espero que vocês Tenham gostado É nóis Valeu Falows E fui Rapaziada Tchau